O casamento dos seus sonhos está prestes a se tornar realidade. Chegou o 8º Salão Enlace, o maior evento de noivas da região. Dias 19 e 20 de março, das 14 às 22 horas, no Floresta Eventos. Tudo o que você precisa para casamentos e festas em um só lugar. Obrigado.